Olá pessoal, hoje a dica é para quem tem pele seca, pele madura, pele com sinais do envelhecimento, rugas, marcas de expressão, mas se você também não tem nada disso e quer prevenir tudo isso, essa receita também é maravilhosa, então vem comigo! Para a nossa receita nós vamos precisar de um pedacinho de banana bem amassadinho, a banana ela possui vitamina A, B e E, possui ácidos que removem as nossas células mortas. Nós vamos acrescentar a essa receita uma colher pequena de mel, meu mel está bem consistente, tá gente? Não está líquido, mas não tem problema usar o mel líquido não, tá? O mel ele é antisséptico e antioxidante, ele vai deixar a nossa pele bem macia e bem hidratada. E o nosso terceiro ingrediente vai ser uma gema de ovo, tá gente? Eu já estourei ela, nós vamos acrescentar aqui na nossa receita a gema inteira, tá gente? Eu não guardo, eu utilizo ela toda numa única aplicação. A gente pode aplicar no rosto, pescoço e colo e mãos também se você quiser, tá? A gema de ovo é rica em gorduras, por isso que é bom para a pele seca, mas eu uso também a clara de ovo e dá super certo. A gema ela possui vitamina A, D, E, K, ela protege as células da ação dos radicais livres e dessa forma ela vai retardar o envelhecimento. Pronto. E aí, nós vamos misturar estes três ingredientes. Hora de aplicar, né? Com a pele limpa, né gente? Já acabei de lavar a minha pele com o meu sabonete líquido que eu tenho costume de utilizar. E aí, eu vou aplicar e nós vamos deixar agir por 15 minutos, tá? E depois nós vamos enxaguar com água morna. E nós não vamos passar sabão, tá bom? Porque senão vai retirar os princípios ativos da nossa máscara facial, tá? E aí, hora de aplicar. Você pode aplicar com pincel, esse aqui é próprio, com algodão ou com o lado contrário da colher, que eu uso muito também. E aí, eu vou aplicar em todo o meu rosto. Bom, pessoal, prontinho. E agora eu vou finalizar. Já saí do banho, eu tomei um banho, só passei a água morna. Vou finalizar com uma água termal, como de costume, tá? Porque agora aqui já é a noite e eu vou dormir. Aí eu vou deixando a água termal secar naturalmente. Essa aqui é da Alemanha, tá? Pra quem quer comprar água de prata coloidal. Porque eu uso como água termal e outras formas também, tá? Aqui na Alemanha, vocês encontram água de prata coloidal no ebay.de, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam que eu envio um link lá pra vocês. O ideal é que vocês realizem uma pesquisa antes de comprar, porque tem diversos valores, né? E aí, no Brasil, tem o Lucas, que eu conheci uma gracinha através de vocês, minhas seguidoras. O Lucas vende para todo o Brasil, através do Mercado Livre também, várias formas de pagamento e o mais legal, a entrega é grátis para todo o Brasil. Tem correio na sua cidade? O Lucas entrega. Então, vou deixar o contato aqui dele, pra caso você queira adquirir uma água de prata coloidal com ele aí no Brasil. E agora, como de costume, um creme. Hoje eu vou usar o de lanulina, tá? E aí, ó, eu capricho, vocês já conhecem. Passo no pescoço, vou até no colo se precisa, ó. Só estou espalhando. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou realizar uma massagem facial com aparelhinho e manual também. Mas agora eu vou hidratar. E prontinho, gente, pele hidratada, macia, nutrida. Ai, é muito bom, né? Eu precisava fazer isso ela todos os dias, sabe, gente? Mas não estou tendo tempo. Bom, o ideal é você fazer esse procedimento três vezes na semana e depois você vai espaçando. Eu não uso ela sempre nas três vezes na semana, não, tá? Aí agora, daqui dois dias, eu vou usar com a clara, que já tem aqui receita aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Super beijo!